Seus dedos sobre o teu clado Vinham ferir minha dor A cada corde tocado na minha história Com passos na minha vida Escrita pelos seus versos Em sua voz Quando eu ouvi cantando Com estilo e precisão Cheguei mais perto Para prestar mais atenção Tão jovem, tão estranha Estranha sensação Seus dedos sobre o teu clado Vinham ferir minha dor A cada corde tocado na minha história Com passos na minha vida Escrita pelos seus versos Em sua voz Me invadiu uma febre E exposto à multidão Vi que detesto O que escrevi sobre a paixão Torci para que não bastasse Que fosse só impressão Seus dedos sobre o teu clado Seus dedos sobre o teu clado Vim ao ferir minha dor A cada corde tocado na minha história Com passos na minha história Com passos na minha vida Seus dedos sobre o teu clado Desviando meus segredos Que é para ninguém abrir Seus dedos sobre o teu clado Vim ao ferir minha dor A cada corde tocado na minha história Com passos na minha vida Escrita pelos seus versos Em sua voz Seus dedos sobre o teu clado Vim não ferir minha dor A cada corda tocado Na minha história Com passos na minha vida Escrita pelos seus versos Em sua voz